LORDS OF THE FALLEN 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 Após isso é só seguir o jogo normalmente sem nenhum mistério, mate todos os inimigos que você encontrar até achar uma porta grande Para abrir ela você tem que ativar uma alavanca em cada lado, então só suba nas escadas uma de cada vez, ative as alavancas e mate os inimigos que tem lá em cima Lembre-se que tem alguns barris aí nesse cenário onde você rolar, você destrói, se você atacar você destrói e neles tem algumas espadas, elme e algumas armaduras Após isso não tem muito mistério, é só você seguir o jogo entrando em todas as portas, em todas as salas, que não tem nenhum lugar aqui onde não é para você ir Então vai lá, mate os inimigos na fé e cuide bem o cenário, porque como os baús são escuros, às vezes a sombra do cenário atrapalha a visão deles e você simplesmente não enxerga Então o ideal é você entrar numa sala, quebrar tudo que está ao redor, matar todos os inimigos, ir para todos os cantos, ir para a próxima sala e assim vai Fica fazendo isso, matando os inimigos sem medo, cuidando, com o escudo levantado, com bastante calma até chegar no segundo boss, que fica aqui Aqui dentro tem três estátuas, uma segurando uma adaga, uma segurando uma espada e uma segurando um martelo O que significa uma arma leve, uma arma média e uma arma pesada Bom, para conseguir a arma especial que eu lhe falei, você tem que colocar aquele artefato que eu consigo lá naquela sala, lá no começo do game Com aquela chave que pegou na escada, lembra? Então, aquele artefato você tem que colocar em uma das estátuas E aí que você vai escolher a arma que você quer dropar Se você quer arma leve, você coloca a pedra na estátua de arma leve A espada média também, com o fragmento na espada média E se quiser arma pesada, coloca o fragmento lá na estátua que está segurando a arma pesada Entenderam, né? É simples E é exatamente isso que eu vou fazer agora Eu vou pegar meu artefato e vou colocar na que tem arma pesada, para mim conseguir essa arma pesada Porque eu gosto particularmente de armas mais pesadas Bom, esse chefe não tem mistério também vencer Tem uma hora que ele vai levantar a espada e soltar como se fosse um raio em linha reta Aí ele vai ficar uns 2 segundos vulnerável, que é a hora de você atacar Outro momento que você pode atacar é quando ele toca o escudo no chão e fica de costa É uma boa hora para você sugar um pouco da vida dele Bom, para conseguir o escudo especial desse chefe Que é um escudo que quando você bate no chão, ele também dá um tremor em linha reta E empurrando os inimigos, você tem que destruir ele sem puxar nenhuma vez a defesa Como o primeiro boss, não é uma tarefa muito difícil e muito longe do impossível Apenas treinando uns 30 minutos ali, pegando todos os movimentos E realmente estudando ele Você já vai ver o padrão de ataque e vai conseguir de boa matar sem puxar a defesa Você vai realmente jogar a base da esquiva Matando ele sem puxar a defesa Você ganha o escudo na forma especial Lembrando que todos os chefes têm um requisito Se você quiser ganhar um especial Do contrário, você dropa a arma normal dele Bom, o guia é resumidamente esse Se você fizer tudo certinho até aqui Você vai ter a arma especial do primeiro boss Se você for persistente, conseguirá o escudo especial do segundo boss Além de um machado, uma clava Outras armas mais Também você conseguirá uma armadura completa do clérigo Uma armadura completa do guerreiro E uma armadura completa do ladrão Uma média, uma pesada e uma leve Tudo certinho, tudo bonitinho Além do que, com aquele item que a gente pegou e colocou na estátua Após matar o chefe, você pode ir no chão que ele vai estar ali também E dependendo do que você escolher, ele também vai dropar outra arma Bom, você já tem aí alguns sets de armadura Várias armas a se escolher pra você Onde você pode pegar que se adapta mais a você Se você quer ser mais rápido, mais leve Então é só continuar no mesmo estilo Calma, paciência Muita exploração Que você não vai ter nenhuma dificuldade Bom galera, o vídeo é esse Eu ia fazer em 3 partes Mas eu consegui editar pra fazer em 2 partes Esse foi o Começando Bem do Lords of the Fallen Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça que toda terça tem gameplay aleatório aqui no canal Dê um like se você gostou Me adiciona na Steam para jogarmos juntos E é isso aí, falou! Não, 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 não Stand aside I'm looking for you Wait